Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz em fazer essa pequena introdução dessa série de vídeos que eu vou postar para vocês. Ontem, dia 1º de junho de 2016, eu fiz uma visita a um grande amigo, ao Dorival Oriane, o Buda. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado também, tá? Eu tive uma conversa com o filho dele, o Dorival Oriane Filho, e ele permitiu que eu filmasse essa conversa. E o objetivo de filmar essa conversa é poder transmitir isso para todos vocês, tá? Apresentar o Buda, para que as pessoas, as novas gerações de músicos e trompetistas conheçam um pouco dele, tenham um registro dele, né? E quem sabe também fazer com que os mais velhos lembrem-se dele, né? Voltem a lembrar dele. Foi muito emocionante, tá? Essa conversa foi feita de forma bem simples, tá? Ele está um pouquinho debilitado, ele não está tão bem de saúde, então nós tivemos o que fazer com ele na cama, mas foi muito tranquila. Ele reagiu maravilhosamente bem, a memória está absolutamente boa, tá? E foi muito bacana. O objetivo é que vocês conheçam um pouquinho da vida dele. Só para vocês terem uma ideia, o Buda viveu uma época quando se tinha muito trabalho para a música, muito trabalho. Então, das atrações internacionais, todas que vinham em São Paulo praticamente, praticamente todas até o final dos anos 80, ele participava. Então, ele tocou na orquestra do Billy Vogan, tocou por 12 turnês seguidas com a orquestra do Ray Canife, tocou com Bertie Baccarat, acompanhou a cantora como Ashley Bassett, Nancy Wilson, Four Tops, Supremes, Tocou com Johnny Mattis, com Tony Bennett, enfim, então as atrações internacionais, tudo que ele pôde fazer, ele fazia, né? Cantores brasileiros, tudo que foi gravado em São Paulo, muitas coisas que foram gravadas em São Paulo, nos estúdios de São Paulo, com certeza, ele está presente nessas gravações, tá? Ele participou, nada mais, nada menos, do que um momento, uma fase de ouro da música no Brasil. Tocou por mais de 45 anos na orquestra do Silvio Mazuca, e consequentemente, se transformou, aí cresceu uma amizade muito bonita, né? Uma amizade que durou anos e anos e anos. Trabalhou também com o Osmar Milani, Enfim, ele teve uma vida maravilhosa no meio musical, tá? Eu quero agradecer a oportunidade de ter realizado essa conversa com ele, quero agradecer ao seu filho, ao Dori, ao querido Dori, a Oriane, quero agradecer a sua esposa, a Dona Solange, tá? E quero agradecer a Roseli, a sua filha, que nesse momento, todas essas pessoas estão cuidando muito bem dele. Eu espero que vocês aproveitem bastante, e que sirvam de inspiração para vocês, tá? Bom proveito. Primeiro, eu quero agradecer muito a você pela oportunidade de estar aqui conversando com você, você sabe que... Você é meu, eu gosto muito de... Então, o que a gente vai fazer aqui, Buda, é assim, tem muita gente que precisa conhecer você. As pessoas só ouviram falar do Buda, né? Tem uma geração nova, dos trompetistas que estão vindo aí, ouviram falar do Buda, que gravou, que tocou, que acompanhou um monte de gente. Então, eu preparei umas perguntinhas aqui, e eu vou fazendo, você vai falando assim, relax. Então, eu quero que você conte para a gente um pouquinho do início da sua carreira, como você teve o contato com música, como você começou com música? Isso foi exatamente... Eu jogava futebol no Nacional, na Bala Funda. E aí eu já tinha, mais ou menos, 19 anos, já tinha estudado na banda do meu pai, o meu pai tinha a banda da Lapa. Como é que era o nome do seu pai, Buda? Vicente. Vicente? Vicente. Daí eu... Aí o meu irmão me convidou para ir para a Rádio Cultura, que era na Avenida São João, junto quase com o Guaduco de Caxias. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Foi o meu primeiro trabalho profissional, ali na Rádio Cultura. Bom, fui bem até mais uns 4 anos, e foi um todo mundo dispensado da Rádio Cultura. Eu já ganhava, naquela altura aí, na Rádio Cultura, 4 mil cruzeiros por mês. Enquanto um cara de banco ganhava 800 reais, não ganhava nada. Poxa, eu já tinha uma filha, já de... A minha filha nasceu em 52. Pois em 54, nós fomos todo mundo dispensado da Rádio Cultura, com a orquestra de Walter e Guilherme. Nessa altura, até chorei. Falei, como é que eu vou viver agora, sem dinheiro? Aí eu fui para o Pôr dos Músicos, que era na Avenida São João com a Ipiranda. Aí comecei a trabalhar a bolso. Sabe quanto eu passei a ganhar? Nove. Nove mil. É. A bolso. Era 300 daqui, 300 mil lá, rolando ferro, no baile de sábado, no baile de domingo. Tudo isso aí foi caminhando. Eu até chorei, falei, pô, eu chorei porque ganhava quatro, só por aí eu passei a ganhar em nove. Tinha uma filha já de dois anos, depois teve esse outro filho que nasceu em 55 também. E nunca me faltou trabalho nenhum. Daí, eu comecei a trabalhar a bolso, e me convidaram a sair numa boate, que era exatamente o oásis. Oásis. Esse é o Amazagã, começo da 7 de abril. Dali 300 pau por dia. Poxa. E eram nove pau por mês, tranquilo. Daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O filho, o Mazuca, veio me buscar na boate, e me convidou para ir para a Rádio Baneirantes, que era na Paula Souza, aí nessa Rádio Baneirantes. Poxa, eu falei, tudo bem, vamos lá. Daí, para frente, meu povo, eu trabalhei em todas as orquestras que tinha em São Paulo. Fazia show daqui, fazia show de lá. Vai para a Itália, vai para os Estados Unidos, vai para o não sei para onde, vai para o Uruguai, vai... E aí foi a minha vida, foi indo, foi indo, foi indo, até terminar a coisa, né? E eu, pô, comecei a gravar daqui, gravar de lá. As gravações, tinha dias que tinha quatro sessões de gravação em um dia. Daí, eu pôs o dinheiro e ia lá para cima, meu povo. Não sei mais. E foi até exatamente quando eu comecei, fui lá para Tatuí também. Fui lá e trocar na banda, como era o nome da banda? A Big Band, Prata da Casa. A Prata da Casa. E daí foi indo, meu povo. E até hoje, agora já não dá para trocar mais, né? Mas dei aula para muita gente. Dei aula para bastante competista. Até agora, o João, na rua, ia brincar com eles, na casa deles. Só que agora acabou, por causa do tratamento dessas doenças que me veio, né? Então, terminou, meu povo. O que eu vou fazer mais? Fala uma coisa. Que ano que o Silvio Mazuca convidou você para trabalhar com ele? Foi em 1957. 57. Foi em 1957, eu fui com ele, trabalhei com ele, até ele falecer também. Quarenta e eu uso, quarenta e cinco anos, trabalhei com ele. e foi exatamente um amigo meu. E nossa mãe. Aí passei até com uma conta da orquestra dele também. E você foi fazer um baile comigo. Lembra? Lembra? Lá na manhã, nos Juventus, né? Isso, isso. Foi feito baile. Há vários baile. É, baile que... Nossa, mãe do céu. E... E o dinheiro passava tudo na minha mão. E eu nunca botei a mão no dinheiro de ninguém. Era x pra você, x pra mim, x pra... Não tem problema. O meu, ele me dava depois. Até que eu vou lembrar agora de um carnaval que nós fizemos em... Palmeiras? Não, onde é o... O aeroporto abordador lá. Como é o meu aluno? Não foi no Estéreo, não? Hã? Não foi no Estéreo? Não, não, não. O eu... Por santo... Onde tinha o aeroporto que é agora? É em Guarulhos? Ah, Guarulhos. Foi feito um carnaval em Guarulhos com a banda do Mazuca. Uhum. Então, ele falou, quantos nós vamos pagar? Falei, vamos dar mil dólares cada um. Ele falou, tá bom. Agora, só desce 500 reais. Pra cada um, os clúnicos é calcocante. É mil dólares pra cada um. O meu irmãozinho ainda levou mais de 100 que eu dei pra ele. O meu, eu nem sabia, porque ele pusou um envelope no meu bolso. Ele falou, eu cheguei em casa, peguei o envelope, sabe quanto tinha? Hum. 2.700 dólares. Uh, beleza. Como é que eu ia meter a mão no dinheiro do mundo? Não precisa, né? De jeito nenhum. Não precisa. Aí tinha 500 dólares o meu filho e ele comprou um futefeito. 500 dólares. Sim. Naquela turma. E foi, eu fiz o meu filho também, né? Eu vou trabalhar. Osmar Milani, Elcio Álvares, e um monte. O Elcio Álvares, o... Luiz Arruda Paz? O Elcio Álvares, 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 a caneta dele, não era brincadeira. Tudo isso aí, foi indo, foi isso, foi indo. E todo mundo, até hoje. Por quê? Todo mundo vai meter a mão em dinheiro, em ninguém. Entendeu? Fazer o que mais eu posso.